Os amantes de plantas, flores, tem dois dias para apreciar e curtir a Expoflor, que está no prédio da PAI aqui em Três Lagoas. E o Albert Silva esteve por lá. E continua, vai até domingo a Expoflor, a 14ª edição da Expoflor aqui em Três Lagoas. Eu vou conversar agora aqui com o Nelson, que é presidente da PAI. Como é que foi esses dias aqui, Nelson? Bom dia, bom dia. Ó, eu acho que nós estamos, assim, super satisfeitos. A população tem vindo, tem comprado. Eu acho, assim, a mudança do local fez alguma diferença. Claro que lá na praça está bem mais exposto, está todo mundo que às vezes não está nem pensando em flor ver a flor. Mas aqui na escola nós estamos bem satisfeitos também. Eu acho que é só falta do pessoal aprender o local, essas coisas, sabe? Para a gente voltar, ter aquele ânimo novamente. Mas estamos super satisfeitos, vamos estar aí até domingo. Então a gente espera que a população continue vindo, porque está vindo bastante gente, graças a Deus. E nós estamos aqui super contentes. Porque tem muita coisa nova, todo mundo que está saindo daqui está saindo com uma flor, duas, uma mudinha de alguma coisa. E nós estamos super contentes, super satisfeitos. E para o ano que vem, já pode-se dizer que vai ser aqui no prédio da PAI? Eu acho que nós vamos concretizar essa ideia, porque o ambiente aqui é melhor que na praça, você acredita? O ambiente aqui é mais fresco para as plantas. Não para mim, não para, vamos supor assim, para o movimento em si. Aqui é um pouco mais distante da praça, mas aqui, você viu, está ventando, está gostoso. O que a planta precisa? A planta também precisa de um ambiente bom. Então, eu acho que, em homenagem às plantas, nós vamos fazer aqui mesmo, porque está dando certo também, entendeu? E a falta de conhecimento é que muda um pouquinho, né? A questão do faturamento, essas coisas. Mas nós estamos super contentes e eu acho que nós vamos continuar agora sempre aqui mesmo. Cada vez arrumando melhor o ambiente, deixando do jeito que as plantas gostam. Mas eu acho que é isso aí que nós vamos fazer. Vamos poupar aqui e ficar por aqui mesmo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Aí a gente conversou com o presidente da APA, então o evento acontece até domingo, né? Então dá tempo de você pegar sua família, vir aqui, né? Convidar as pessoas que gostam de plantas e flores. É aqui no prédio da APA, em Trasagoas, na Rua Generoso Siqueira. Então vem pra cá. Eu volto com vocês aí no estúdio.